Fala galera, aqui quem fala, Réu de Vidro, vindo fazer um gameplay aqui galera, no Free For All, Motel, com a da UK2, tem gente embaixo de mim, velho, olha o cara aqui, vou matar esse cara aqui, vamos ver se eu consigo ganhar, mano, esse Free For All aqui, brother, mano, eu tô jogando partida rápida, eu tava rezando pra que não fosse Motel, velho, e o mapa que cai, Motel, é foda, né, mano? Eu não sei porquê, brother, o pessoal gosta tanto desse mapa aqui, velho, é um dos mapas que eu mais odeio no jogo, velho, papo reto, brother. O cara tá aqui, ó. Ah, não desliza não! Ah, mentira que não pegou esse HS, brother, que merda, velho. Galera, eu tô com uma ideia aí, mano, não sei se vocês vão... Ah, era sniper, velho, que merda. Eu não sei se vocês vão me apoiar, tá ligado? Mas eu tô pensando em trazer dois ou três vídeos por dia aí, tá ligado, brother? É... Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo... Ah, o teleporte, velho! Goku ao vivo, bicho! Ao vivaço aqui, brother, cê é louco, mano. É... Eu dei dicas, tá ligado? Não é dei dicas, só comuniquei a algumas pessoas que não sabiam... Que... Que o modo agora, mano, o jogo rápido... Todos os modos tão dando um bônus... De XP, GP e PF, tá ligado? Inclusive, é um bônus bastante bacana, brother. Eu não sei quanto é que é o certo, porque eu tô de VIP, eu não sei se é o mesmo, tá ligado? Pra quem tá com VIP ou sem VIP. Mas... Eu aconselho vocês a testarem aí, galera. É jogar um modo rápido aí, velho. É... Faz... Eita, porra, o tiro passou aqui, mano. Me deixou sem fala, brother. Ah, mano, não é possível isso, velho. Na moral, mano. É... O jogo rápido tá dando um bônus aí, então você faz o teste aí, brother. Além de você ganhar o XP ou GP normal do mapa... Você vai ganhar um bônus de primeira vitória ainda, brother. Tá ba... Eita, porra, da onde você tira? Foi daqui? Foi dali mesmo. Complicado, velho. 7 barra 6, mano. Ah, mentira, velho. Mano, essa arma aqui tá boa, hein, brother. Nossa, que Hs cagado, velho. Pô, dar o K2 tá boa, brother. Se eu fosse uma E-D-Pot, eu jogaria melhor. Qual é? Ainda escrevi errado ainda. Não, não. 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 Eu escrevi errado. O K2 tá boa, velho. Ah, ele me viu, velho. Melhor coisa que tem pra jogar motel, mano. É, Sniper, na minha opinião, claro. O cara ficou parado, velho. Você é louco, mano. Acho que ele viu o pai e ficou em choque, velho. Só pode, velho. Mas então, galera. Voltando ao assunto. Aí, como eu falei pra vocês que eu tô jogando... Eu tô jogando o jogo rápido aí pra ganhar bônus e tal. Eu queria ver se eu trazem uma partida de manhã, uma de tarde e outra de noite, tá ligado? Escolheria, sei lá, mano. Uma Destruction ou um... Eita, porra. Duas coisas, velho. Você é louco. Uma Destruction, um PTB ou um TDM ou uma Capture. Vocês escolhem, tá ligado? Eu ia revezando, velho. Pra não ficar... Pra não ficar todo dia a mesma coisa, tá ligado? E partida ranqueada à noite, velho. Aí eu trajei a partida ranqueada à noite até chegar o... O nível 1, que em breve também vai acabar a temporada aqui no Airface Brasil. Mano, eu tô cagando, velho, com essa arma aqui, velho. Isso é louco, velho. Aí, ó. Tô 16 barra 8. Mano, eu tô jogando com o olho só. Pra quem não sabe, eu uso lente. Agora eu nubei, velho. Pra quem não sabe, eu uso lente. A minha lente esquerda, velho, já tá na hora de trocar as duas, na verdade. Mas a lente esquerda tá foda, velho. Dá embaçando as minhas vistas. Complicado, mano. Mano, como é que esse cara não tomou HS de primeira, velho? Vamos tentar HS aqui, filha arada? Não dá mais, não. O cara já tá 2.775 já, velho. Isso é louco. Mas a gente vai fazer igual o Vasco. Ficar em segundo, mano. Opa, que granada abençoada. Debaixo de mim. Nossa, velho. Que bala, brother. Nossa, velho. Que bala, brother. Eita, porra. Tem gente aqui em cima ou embaixo, velho. Não tô escutando bem. Era pra ser HS, velho. Ai, caralho. Eu caí, velho. Que merda. Mereci a morte agora mesmo, velho. Se foder. Esse avocador está boa, brother. O bagulho é HS, irmão. Ai, se foder. Toda hora esse Davi me mata, velho. Ai, tem gente aqui. Sai daí, viada. Ai, caralho. Pisem na merda da Clay. Oxe, cadê o cara, velho? Ah, mentira, o Arface. Vai tomar no cu, Arface. Papo reto, brother. Eu sou o Kritek. Se foder, caralho. Arruma logo essa merda aí, meu irmão. Porra. Caralho, velho. Como é que é, Kritek? Não posso ficar nervoso com vocês não, meu irmão? Papo reto, porra. Sou gordo, caralho. Devo ter problema de coração nessa merda já, meu irmão. Porra. Vou enfartar jogando o Arface, velho. Cadê o cara daqui? Ué, tô na liderança? Como assim, velho? Porra, o cara não morre, velho. 3.600, 3.400. Tá, porra, velho. Minha vista tá foda, mano. Ah! Caralho, tô sendo dominado por esses caras, brother. Acordei minha filha, mano. É uma merda que eu fiz, mano. Puta que pariu, brother. Que pai desnaturado que eu sou. Ué, não entendi essa agora não, velho. Ah, de vidro. Porra, toda hora, meu irmão. Tô na vontade de chorar, velho. Papo reto, mano. Tem gente aqui? Ele tava olhando, tinha gente aqui, meu irmão. Ó, tem gente aqui. Viado. Vamos matar mais um pouquinho pra gente ficar em primeiro, velho. Não, dozeiro, não, dozeiro. Porra, monster. Sai do corpo pra me seguir pra ficar desculacha aqui de dozeiro a porra aqui, meu irmão. Se foder, velho. Na moral, mano. Ai... Dia abençoado é esse, meu irmão. Pai pegando 19 mil inscritos. Minha filha completando quatro meses. Eita, corre. Vamos pegar esse cara a costa. É isso aí que dá atirar sem mira, filharada. Chora não, bebê. Chora não, bebê. É isso aí, rapaziada, filharada e quem tá aí no canal. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos pegar 20 mil inscritos agora, rapaziada. Ajuda o pai aí a chegar nessa marca. E tamo junto. Beijo do gordo. Espero que vocês tenham curtido a gameplay. Não se esqueça de deixar o like que é importante. E é nóis. Fui!